Nesse vídeo, vou ensinar como pagar via PIX a taxa de primeiro registro de veículo no estado de São Paulo. Essa taxa deve ser paga por ocasião de transferência de veículo interestadual, que seria a transferência de veículo que atualmente se encontra registrado em algum estado da federação, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, porém agora será registrado ou transferido para o estado de São Paulo. Se esse for o seu caso, essa é a taxa que você precisa pagar. E agora você consegue realizar esse pagamento via PIX. Acessando por meio da sua conta GOV, a página oficial de pagamentos via PIX da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, Para facilitar, eu deixei o link na descrição. Logo na primeira tela, basta selecionar esta opção, o primeiro registro no estado de São Paulo. Na sequência, é só digitar o número do CPF da pessoa que comprou o veículo, do novo comprador, conforme o preenchimento no CRV ou na ATPVE. Se o veículo for adquirido por pessoa jurídica, de igual forma, aqui você deve digitar o CNPJ, conforme o preenchimento do CRV ou da ATPVE. Digitado o número do CPF, ou quando o caso, o CNPJ, é só clicar em consultar. Na próxima página, nesta coluna ao lado esquerdo, nesse campo onde está escrito dados do veículo, aqui temos a numeração parcial do CPF que foi digitado anteriormente. Mais abaixo, temos uma informação muito importante para evitar cair em algum golpe. Aqui você deve conferir se o pagamento será destinado à Secretaria da Fazenda e Planejamento sobre este CNPJ e em uma conta do Banco do Brasil. Caso o destinatário do QR Code esteja diferente, não faça o PIX. Ao lado, o tipo de taxa específico que queremos pagar. Primeiro registro, São Paulo. E na sequência, basta clicar em pagar via PIX. E então, o QR Code é gerado, basta fazer a leitura dele por meio do aplicativo do seu banco. Você também tem a opção de copiar este código para fazer o pagamento. Lembrando que não basta apenas pagar a taxa. É necessário também fazer a solicitação em uma unidade Detran Poupa Tempo ou por meio do portal do Detran. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.